Fala pessoal, beleza? Esse vídeo ele é muito poderoso, principalmente para você que trabalha com marketing de relacionamento e nos negócios geral, você vai entender a ideia principal, os fundamentos deste vídeo. Eu aprendi com o meu grande mentor e patrocinador na empresa atual que eu represento, Beto Carvalho, uma vez ele chegou com aquele estilão todo energizado e falando assim, você tem que emanar energia para a sua rede. Isso eu estava começando no negócio e eu não entendia muito bem. E ao longo da minha carreira eu pude vivenciar inúmeras experiências do meu querido patrocinador emanando energia para a rede dele. E aí então eu continuei trabalhando diligentemente no meu negócio e a partir do meu quarto ano dentro da profissão do marketing de relacionamento que eu pude começar a colher frutos abundantes e aí eu comecei a fazer uma reflexão. O que é emanar energia para a rede? Cara, é ligação, é pensamento positivo, é oração. Obrigado, coloque as pessoas certas no meu caminho. Obrigado, coloque as pessoas certas nas pessoas da minha equipe. Se você trabalha no mercado tradicional, obrigado, coloque os clientes certos na minha empresa. Coloque as ideias certas, as pessoas certas certas. Isso é emanar energia, é você fazer uma oração com fé absoluta todos os dias e também a ação necessária. Eu lembro que quando eu ganhava as viagens de incentivo, sempre eu fiz isso e continuo fazendo, só que uma foi muito marcante, que eu estava numa viagem da Jamaica, que eu ganhei na empresa que eu atuo hoje. E eu fiz uma lista com 372 nomes. E essa lista eu gravei 372 vídeos de 30 segundos lá do Mar do Caribe, na Jamaica, emanando energia. São esses pequenos detalhes, uma ligação, um jantar, um áudio de energia todos os dias no grupo de WhatsApp, um vídeo. Materiais como esse emanam energia, fortalecem a crença, motivam as pessoas que trabalham com você, quanto mais energia você emana para a sua rede. Eu percebi que a vida, ela te dá exatamente a proporção daquilo que você entrega. Só que chega um momento que você entrega tanto mais, que a vida te dá ainda de forma mais abundante do que você emana. Você tem aquilo que você emana. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, seja da sua equipe, seja do seu negócio, seja da sua empresa. Compartilha, porque esta filosofia mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. Forte abraço, Bruno Brancalhão. Música 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 Música